Essa Tempestade Já tem o seu dia marcado Deus determinou até a hora Ela vai ter que ir embora O momento é chegado Assim como as ondas têm limites Chegam à praia e desistem Essa luta vai ter fim A hora chegou Deus determinou Já chegou o tempo de sorrir Levante a cabeça nessa hora Erra a mão pro céu pra agradecer Tome posse da sua vitória Sinta Deus agir em teu viver Cante para o mundo inteiro ouvir Porque Deus moveu a sua mão Chegou o momento de sorrir Mostre ao mundo quanto Deus é bom O teu choro pode até durar Uma noite pra passar Porém amanhece o dia Tudo tem limite, tem seu fim Uma noite não é nada Deus tem pressa pra agir Deus tem pressa pra agir Quero que o teu olhar após a luta Pela fé contempla agora Deus agiu em teu favor Vitória completa Vitória completa Ouça o veredito E da Deus agiu em teu amor E da Deus agiu em teu viver E da Deus agiu em teu viver Mostre ao mundo quanto Deus é bom Deus agiu em teu amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Primeira volta, nenhum tremor, nenhum sinal, nada muda Parece ser uma promessa absurda De uma muralha gigantesca ir ao chão No outro dia, mais uma volta, porém nada se ouvi Por sete dias, esta cena se repeti Mas a promessa ardia em seus corações Seis voltas, por sete dias é ordem do Senhor Jeová No sétimo dia, mais sete voltas a rodear Os sacerdotes levaram sete buzinas Reparem o fogo, pois quando o som da trombeta ecoar Com grande força, todo o povo irá gritar E desse muro não se restarão ruínas Sétimo dia E lá estava Todo o povo a rodear Talvez, quem sabe, já cansado de andar Deram ouvidos pela obediência e pela fé E no final, quando o som da buzina ecoou Com grande força, todo o povo ali gritou E a muralha não conseguiu ficar de pé Grita, Israel, que a muralha vai cair 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 Grita, grita Não tem muralhas que resista Se o povo obedece Pode ser grande e ser forte Vai cair E não vai precisar de bombas pra fazê-la ruir Só obedeça, pois é Deus quem vai agir Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece 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 Sétimo dia E lá estava Todo o povo a rodear Talvez, quem sabe, já cansado de andar Deram ouvidos pela obediência e pela fé E no final Quando o som da bocina ecoou Com grande força Com grande força Todo o povo ali gritou E a muralha não consegue ficar de pé Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita, grita Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita, Israel, que a muralha vai cair Grita, grita Não tem muralhas que resista Que o povo obedece Pode ser grande e ser forte Vai cair E não vai precisar de bomba Pra fazer ela ruir Só obedeça Pois é Deus quem vai agir Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece 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 Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece, igreja, que a muralha vai cair Obedece Obedece Não tem muralhas que resista Se o povo obedece Pode ser grande e ser forte E vai cair E não vai precisar de bombas Pra fazê-la ruir Só obedeça Pois é Deus quem vai agir Ele vai agir, ele vai agir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fica comigo, eu preciso ter de novo em minha vida um renovo O que tu tens para mim? Fica comigo, meu Senhor, porque dependo deste amor Fica comigo, por favor, fica comigo Preciso ouvir a tua voz e conversar contigo a soz Meu bom amigo, por favor, fica comigo Fica comigo, não vá embora Tua presença é quem garante minha vitória Fica comigo, meu bom amigo Como em caminho de Emmaus Tua presença, meu Jesus É meu abrigo Tua presença entre nós Faz mais gostoso este lugar Se algum morto ouvir tua voz Ele vai ter que levantar Quando estou em aflição Quando estou em aflição A tua voz me faz cantar Lá dentro do meu coração A doce paz A doce paz que tu me dá Fica aqui perto de mim Porque sou mais feliz assim Sem tua presença eu não posso Eu não vivo E quando o mar se levantar E eu sem forças pra remar A segurança é o Senhor aqui comigo Fica comigo Não vá embora Tua presença Tua presença Tua presença Quem garante minha vitória Fica comigo Fica comigo Meu bom amigo Como em caminho de Emmaus Tua presença, meu Jesus É meu abrigo Fica comigo 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 Pensa, meu Jesus, é meu abrigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Falta pouco A dor que estás sentindo vai passar Falta pouco Deus já determinou a data pra isso acabar Falta pouco Falta pouco A noite se demora, mas tem que passar A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar Falta pouco Falta pouco Mas um pouquinho de tempo e te aderiria E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma, ninguém pode invalidar Falta pouco Suporta mais uma noite de choro e african Pois Deus se levantou E esteveu a mão Do céu ele ouviu Tua oração Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Não volte atrás, não pense em parar Falta pouco Você já veio até aqui Você já veio até aqui E vai continuar Falta pouco Falta pouco Mas um pouquinho de tempo E o que Deus preparou E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma, ninguém pode invalidar Falta pouco Falta pouco Suporta Suporta mais uma noite de choro e african Pois Deus se levantou Pois Deus se levantou E esteveu a mão Do céu ele ouviu Tua oração Falta pouco 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 em sonho encantador então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor ouvi cantar crianças em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém Jerusalém canta e ó santa vem ó Zana nas alturas hoje ama o vosso rei então o sonho se alterou não mais com som feliz ouvia das rosanas nos coros infantis o ar corria espiador ao sol faltava luz no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz Jerusalém 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 canta e ó santa vem o vulto de uma cruz o vulto de uma cruz o vulto de uma cruz praimi se ativar o vulto de uma coval Night Windows ou claims de uma cruz de Deus muito pura em seu brilhar e todos que queriam sim podiam lá entrar na lua infeliz Jerusalém que nunca passará na lua infeliz Jerusalém que nunca passará Jerusalém 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 teu dia vai praia hosana hosana nas alturas hosana sem cessar hosana sem cessar hosana nas alturas hosana hosana sem cessar sem cessar saving sea divers hosana sã fascina hosana e A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Estou contigo Ora não temas, te encorajas Vai em frente É a presença que anelo tão somente Não há barreiras que não possam ultrapassar Mas se estou fraco Oh, me escondo em tuas asas bem seguras E agasalha com teu manto de ternura Oh, me transporta como o vento sobre o mar Não 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 me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grida, implora Não me deixe Senhor A minha alma chora Amém 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 Um certo dia Um dia eu estava meditando No sofrimento de Jesus, o Salvador E pela fé eu olhando, vendo Ele Sofrendo dores no calvário de horror E uma luz que se erguia sobre a terra E nela estava pendurado o meu Jesus Ensanguentado, humilhado não falava Porém aos homens transmitia sua luz Em seu corpo as chagas que eles fizeram E seus algozes sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinho lhes ofertaram Eu vi um travo transpassado em cada mão Em conjunto, todo este sofrimento Jorava sangue, carmesim, espiador Cheguei mais perto, observei em torno dEle Crucificaram em cada lado um alfeidor O da esquerda criticava o meu Jesus O da direita implorava seu perdão Eis a resposta de Jesus Meiga e suave Agora mesmo me darei a salvação Naquele instante disse Jesus Eu tenho sede Era um vinagre numa esponja ao Salvador Ele provando e não podendo suportá-la Eu meditava na aflição do Salvador Naquela hora meu Jesus Dizia o Pai Agora entrego meu espírito em tuas mãos E em voz alta Deu o bravo da vitória Aconsumado, ó meu pai, a salvação Depois do bravo empinou sua cabeça No mesmo instante Jesus Cristo inspirou No mesmo dia foi levado ao sepulcro Mas com três dias meu Jesus ressuscitou No mesmo dia foi levado ao sepulcro Mas com três dias meu Jesus ressuscitou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Elevou meus olhos Olhos para os montes De onde me virá o socorro Meu socorro vem de Jeová Que fez o céu e a terra Que fez o céu e a terra Não deixar vacilar o teu pé Nem dormirá o que te guarda Nem dormirá o que te guarda O que guarda Israel Jeová é teu protetor Jeová é a sombra tua direita O sol O sol Não te molestará De dia Nem a samba 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 kok Jeová te guardará De todo mal Ele guardará tua alma Jeová vai dar a tua saída E a tua entrada desde agora e para sempre Amém No tempo de angústia Tudo parece perdido Estou a te contemplar E pensas estou sozinho Não tenho mais nenhum amigo Mas eu sigo o teu andar Passaram o céu e a terra Mas eu dei minha palavra Vê se ouve o que eu digo Filho meu não fique assim Não tem mais estou contigo Pode crer no que eu digo Confia mais em mim Confia mais em mim Confia mais, confia mais Confia mais em mim Confia mais, confia mais Não tem mais estou contigo Pode crer no que eu te digo Confia mais em mim Deus tem um plano em tua vida Não deves te desesperar Tua presença é tão grande Se souberes esperar Deus está aqui Entregue a Ele o teu problema Deus não promete te afalhar Espere em Deus, irmão A tua bênção vai chegar Deus está aqui Entregue a Ele o teu problema Deus não promete te afalhar Espere em Deus, irmão A tua bênção vai chegar O dia vai chegar Então se cumprirá A grande profecia que Jesus profetizou O céu se abrirá E Cristo descerá Pra buscar sua igreja Que se preparou A igreja do Senhor Tentando subirá Ao ouvir o clarim tocar em toda a terra Quem dormiu no Senhor Ressuscitará primeiro Após seu tribunal Vamos à bolda do cordeiro Igreja te prepara Cristo não demora Iremos para o céu Iremos para o céu Quando chegar A hora O mundo triste vai E chorar amargamente E chorar amargamente Através deste himno Deixe o meu conselho Aceite a Cristo agora Aproveite o incêndio Pra não ficar Pra não ficar Pra não ficar aqui No arrebatamento Igreja te prepara Cristo não demora Iremos para o céu Quando chegar A hora O mundo triste vai E chorar amargamente Através deste himno Deixe o meu conselho Aceite a Cristo agora Aproveite o incêndio Pra não ficar aqui No arrebatamento Amém Amém. Amém. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em sossego alcanço, gozo natural. Guarda o marinheiro do violento mar. E ao que sofridores queiras confortar. Ao culpado estende, boa mão, Senhor. Manda o triste aflito, o consolador. Pelos pais de amigos, pela santa lei. Pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição. E seguro eu durmo sem hesitação. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. 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 Amém.